Eu tô me sentindo tão calmo diante dele. Eu sou o Buda hoje, hoje eu sei o Dalai Lama. Você vai fazer assim, né? Assim, ah, calma, eu me sinto regente. O que eu vi mesmo você falando o negócio? Eu queria jogar futebol bem e nunca tive espontaneidade. Mas não joga? Não. Essa tem cara de ser perna de pau mesmo. Eu chuto com as tuas pernas, eu chuto mal com as tuas pernas. Você deve chutar a canela, errar a bola. É daquela que a bola tá aqui, você mete o bico ali. Pode fazer cera, tá com medo? Não, que medo. Medo, medroso. Não me responsabilizo, hein? Medroso. Perigo alucinante no ar. Medroso. Atenção, Brasil, e vem a má... Aliás, uma... Tem três máquinas. Já caiu antes de fazer. Não, mas nem puxei. Pode pôr de volta lá. Não valeu! Põe de volta! O nome disso é Ejaculação Precoce. Isso aí. Eu falei? A tua ansiedade é alta, hein? Esse programa vai acabar bem.